Música Estamos filmando Caseando pelo mundo Está só caseando Uma entrevista com o pessoal de Paraíba do Sul Hoje é aqui Galera Estamos aqui falando diretamente de Paraíba do Sul O último estado do Rio de Janeiro Quem está falando comigo? Elson Luanda Maria Luísa Linda, Maria Luísa toda estilosa no cabelo Olha Elson, conta um pouquinho aí desse sonho de vocês Como é que vocês tomam asfalto Fala pra gente um pouco aí Esse sonho Ele começou a acontecer Há uns quatro anos atrás Mais ou menos Entendeu? Porque nós começamos a bolar essa ideia de ir para a estrada Viver assim, sem ter paradeiro Esse ano Viver um pouco a vida, né? Viver a vida porque Eu gosto de ficar muito parado hoje em dia Pra gente já não faz mais sentido E estamos aí Exatamente E aí você construiu a sua casa? Como é que é? Conta um pouco da história rapidinho pra nós aí Eu mesmo construí Você mesmo construiu? Então vamos lá A dona da casa vai apresentar a casa Vai apresentar a casa Tá um pouco desarrumada Tem nome a casa? Tem Qual nome? É Mary Lu Mery Lu Mery Lu Ah, Mery Lu Aqui ó Cafézinho feito no quadro E nós somos a família Nunes Tais sem fronteiras Nunes sem fronteiras Isso aí A gente ainda não tem canal Mas pretendemos ter Depois vou deixar a descrição aí O Instagram pra vocês seguirem aí Vamos lá Como é que é aqui? A parte da frente aqui Conta pra nós aí Aqui é uma mesa Deixa eu ver Vou tirar rapidinho Pra vocês poderem dar uma olhada Gente, olha que gracinha Tem uma planta Livre suspensa Olha só que bacana Gente, é muito lindo Tudo natural Só no naturalismo Peraí E é uma van pequena Uma ducato pequenininha Uma ducato Três metros Três metros E olha gente Ah, porque é três metros Aqui é a mesa Tá, a mesa A gente desmonta A mesa Certo Certo Aí ela vira a cama Ela vira a caminha da Maria Ah, que barato A gente morra Arruma tudinho E ela dorme aqui Quer dizer que você dorme aqui, Maria? Sim Que top, hein? Que bacana, cara E é tudo na medida E vira uma mesa Tudo na medida Porque tem que ser tudo milimetricamente Calculadinho Calculado O barato é esse, né? Eu adoro essas coisas artesanais Porque você futrica tudo E se vira e faz o teu, né? Isso, você tem que ir arrumando os espacinhos que você tem Aqui são os nossos armários Os armários aéreos Tá tudo entupido Não, claro Pra quem quer estar vivendo na estrada, gente Olha só Aqui é o da Maria Da Maria Louise Aqui é uma estantezinha Que eu pedi pra ele fazer Caraca, que bacana E tudo... Aqui desce um banquinho Pra gente poder sentar A gente não tinha muito espaço Tudo pensado, né? Isso, não tinha muito espaço A gente teve que ir fazendo assim Aqui a gente botou um baúzinho Pra poder guardar Nossa, vocês aproveitaram tudo Aproveitamos todos os dias A parte de baixo também aproveitou ali? Ou não? Não, aqui ele é... Ah, tá, ele tem esse detalhe aí, né? E vocês preferiram deixar na madeira assim? Isso Tá até legal mesmo Tá original Tá rústico, né? Isso, bem rústico Que bacana Aqui é a nossa cozinha E aqui é um pouco de saudade de casa, da família Aquelas coisas assim, né? É, pra ficar assim, bem casinha, né? Muito bacana É Nunca desista das coisas que fazem você sorrir Nota mil E aí? O armário Cara, gostei dessa construção, cara As coisinhas Gente, totalmente artesanal Madeira Que parece que você reaproveitou as madeiras Isso aí Coisa bacana, cara Aquela... Isso aqui é de gaveta Que a gente pegou Pegou de uma gaveta De uma gaveta Colocamos Aí o fogãozinho Tem forninho Ô Não pode aí, gente, ó Tem outro armáriozinho aqui embaixo Pra guardar as compras As coisas Precisa de tão pouco Pra fazer uma família feliz, né? Precisa, isso E é tão pouco Aí a... A pia A pia Com a água aqui Tá muito bem Já Ah, bacana A nossa geladeira, né? Você tá vendo? Tem gente que fala Ah, tem que ter uma geladeira grande Não, vocês estão em três Aqui é outro armáriozinho A gente optou por ter um inversor pequenininho Pra carregar só um celular Não precisa de muito, né? Não precisa de muito E aqui, eu tenho um metro e noventa Eu tô em pé aqui, gente Olha aí Minha cabeça como é que tá, ó Viu? Isso aí Nossa luz Cara, eu adoro essa... Eu fico, assim... Feliz de ver uma Kombi Ver uma coisa assim, artesanal, sabe? Vamos ver lá também Vamos ver lá Cadê Maria? Acende a luz aí do quarto A luz do quarto não tá acendendo Ah, não tá acendendo? Só um toque, gente Tá precisando de uma pessoa Pra dar uma solda É isso Vamos lá em casa Que tem uma cana de solda Olha que... Gente, aí, gostei desse quarto, hein? Gostou Bem chiva, né? Que legal Totalmente Olha, eu saí entrando em tudo, hein, gente? Olha aqui, ó Os armários Cara, que bacana Ali tá o controlador da placa ali embaixo Os armários aéreos Que maneiro, cara Olha Eu tô em casa, gente Tá? Marilu, o que você acha de estar vivendo na estrada? Fala pra nós aí Dessa vida, assim, de nômade Nomadland Fala pra nós É bem legal É bem legal? Você sente falta de casa? Todo dia você tá num quintal diferente? Isso aqui é bom? Fazendo novos amigos, né? Também Que bom E tá ali, ó Com a sua internet Vendo seu TikTok Isso aí, Maria Aqui tem outro armário Ah, vamos ver o banheiro também? Vamos Aqui tem outro armário Cara, vocês estão aproveitando tudo Vocês estão há quanto tempo na estrada? A gente tá só há três meses Três meses? Só há três meses Só há três meses Aqui é o banheirinho Que massa Acender a luz Que massa Porta-pote Porta-pote Gente, olha Economiza o espaço Não levanta cheiro Isso aí Gente, vocês estão de parabéns, cara Vocês estão de parabéns Isso aí E assim a gente é feliz, né? Essa é a van da Mary Lou Mary Lou Son Ó, que top, gente Vocês estão de parabéns Quero... Quero... Deixar um... Quero que vocês deixem um legado aí Diz uma frase aí Incentivadora Pra quem tá olhando aqui o canal E tá querendo fazer um motorhome Diz aí pra você Diz pra essa pessoa Que tá aqui Do lado de cá Ouvindo aí É isso aí Eu falo isso pra todo mundo Que a gente encontra E fala assim Poxa, eu queria tanto fazer A gente acha que tem que fazer Tem que ter muito pra fazer Tá? E não precisa ter muito Com pouco você consegue Se você quer fazer Aproveita Tá? Aproveita a vida Porque ela passa rápido E você tá aqui hoje Amanhã você pode não estar Você tá com saúde hoje Amanhã você pode não estar É isso que eu falo pra todo mundo Aproveita Se dá pra fazer Faça E você, meu amigo Eu faço as palavras delas As minhas Eu acho que a pessoa Tem que aproveitar a vida Porque é curta Tem gente que acha Que tem que ter muito dinheiro Pra começar a viajar Pra montar um motorhome E não precisa Não precisa Nós, na prática Nós fizemos Não precisou Tanto dinheiro pra isso Você fez algum curso Pra fazer isso aí? Não, não Então pronto, né? Não Essa força de vontade mesmo E procurar Querer Querer A internet ensina muita coisa, né? Isso aí Gente, tô aqui Me despedindo de vocês Carioca no asfalto Entrevistando esse casal Com a filha O nome da van é Mari? Mary Lu Mary Lu Tá aqui, ó A vanzinha Mary Lu Mary Lu Mary Lu Ai, tá aqui, ó A vanzinha Pai, mãe, filho Parabéns Então assista lá Carioca no asfalto Dando um oi pra vocês Música Música